Boa noite, mestre. Treinei quatro anos focado sem falhar e parei total na pandemia. Estou com dois meses de volta aos treinos, agachando livre com noventa quilos e supinando com oitenta. Está boa essa progressão de carga? Mensagem do Tales Vasconcelos. Tá, tá boa, Tales. Tá treinando pesado. Se você estiver fazendo o movimento correto, pô, você já tá forte pra caramba. Parabéns. Mensagem do Tyson Silva. Vou ter muito colateral utilizando anantato de texto com oxandrolona? Olha, você não falou as quantidades. Você também não falou quanto tempo você tem de treino. Nem qual é o nível que você está. Eu acho que você tá com medo de tomar esteroide. Quando a gente tem medo, os colaterais acabam sendo maiores. Sabe por quê? Porque você tem um colateral psicológico. O dia que você sentir uma dor de cabeça, você fala, meu Deus, eu tenho certeza. É meu fígado. Aquele esteroide tá batendo no meu fígado. Quando você tiver uma dor de barriga, uma virose, meu Deus, olha isso, cara, eu tô morrendo. Ele tá derretendo por dentro por causa dessa desgrama desse esteroide. Então, toma cuidado. Se você tem medo, é porque, além de tudo, você não tá preparado psicologicamente para fazer o uso de um hormônio.